Música O Ceará volta a vencer no Castelão e a sonhar com o G4 da Série EB. Fortaleza empata mais uma, mas continua na parte de cima da tabela da Série A do Brasileirão. E na Série D, dois cearenses lideram seus grupos. A equipe do Pacajus, uma bela surpresa, e o Ferroviário que mantém o 100% de aproveitamento e é o líder geral da competição. Já no feminino, Fortaleza toma a virada do América Mineiro e agora terá de vencer o jogo de volta para subir a elite do futebol feminino nacional. Estes são os destaques de hoje do Plenário Esportivo, aqui na sua TV Assembleia e na FM Assembleia 96,7. Eu estou com Fernando Graziani, com Renato Abreu e Paulo César Norentes. E os destaques são esses, e os comentaristas estão aqui para analisar. Começando logo pelo Ferroviário. 15 pontos, 5 jogos, 15 pontos, invencibilidade, 100% de aproveitamento e a outra surpresa boa. Ele lidera um grupo e o Pacajus lidera outro, não é, o Graziani? É verdade. Tudo bem? Tudo bem? Grande abraço para você, meu caro-caro, Renato Abreu, Paulo César, Norões. Bom, vamos juntos aqui durante essa hora para bater um papo sobre futebol. Antes eu queria só mandar um grande abraço para quem gosta de tênis, que é a Bia Dade. Eu ia lhe cobrar isso depois, mas você já não quer se for. A história, né, nesta segunda-feira, está nas quartas de final de Roland Garros. Primeira vez que uma tenista brasileira, depois da Maria Sterbo, não consegue, num grande slum, chegar tão longe. E depois do Guga também, né? Apesar das vaciladas que ela deu no último jogo. É, porque, na verdade, nesse jogo dessa segunda-feira, ela era muito superior ao adversário. A adversária só se defendia. Não, eu digo um anterior. Nesse não. Esse era, o adversário era abaixo de 100 no ranking e tudo. É, exatamente. Só que ela defendia muito bem, né? Mas a Bia, ela gosta de batalhas. O jogo dessa segunda-feira foi o jogo feminino desse ano mais longo. Foram quase quatro horas. Três setes só, para vocês verem como foi uma coisa impressionante. Mas a Bia consegue fazer história. Hoje ela é, somando homens e mulheres, a principal atleta de tênis do Brasil. É verdade. Mas voltando aqui ao futebol, o Ferroviário e o Pacajus precisam tomar cuidado pelo seguinte. Esse regulamento da Série D é muito traiçoeiro. O Ferroviário já está classificado e beleza. Agora ele tem que se preocupar, inclusive, para psicologicamente se fortalecer. Porque agora é mata-mata. E aí, meu amigo, é um mata-mata atrás do outro. Para subir, haja mata-mata aí. São quatro, né, PC? No quarto que decide a subida. No quarto que decide. Então, é muita coisa. Ele vai enfrentar adversários que estão bem também. A gente não sabe ainda quem vai ser. Mas são adversários que certamente estarão em boa fase. E por isso, todo cuidado é pouco. Mas o trabalho do Paulinho Cobaiache é muito bom. Acho que a manutenção de boa parte do elenco que fez um campeonato cearense e uma Copa do Nordeste razoável. De razoável para boa. Também foi muito fundamental. E voltar para a Série C seria espetacular para o Ferroviário. E eu acho que uma missão que não é impossível. Acho que o Ferroviário tem tudo aí para conseguir. E a gente torce para isso, para que o Ferroviário volte para a Série C o ano que vem e comece a aguar posições mais importantes aí no futebol brasileiro. O Renato Abreu, o que me anima nessa posição do Ferroviário é que se você pegar grupo a grupo, pode o A1, o líder nacional com 12 pontos em 5 jogos. No A2, aí o Ferroviário com 15 pontos. 100% de aproveitamento. Não tomou gol ainda, né? No grupo A3, o Pacajuns com 10 pontos. 5 a menos do que o Ferroviário. No grupo 4, vem o Sergipe da liderança com apenas 9 pontos. 6 a menos do que o Ferroviário. E no grupo 5, Ceilândia com 11 pontos. E finalmente, não, ainda tem o grupo 6, a Portuguesa Carioca, 13 pontos. E no grupo 7, aí sim, o time do 15 Piracicaba, que sempre é o time forte do interior de São Paulo, com 9 pontos. E finalmente, no grupo 8, o Auxílio Luz de Santa Catarina com 11 pontos. Quer dizer, o que está mais próximo do Ferroviário ainda está 3 pontos atrás do Ferroviário. Isso mostra uma certa força do Ferroviário, né, Renato? Verdade. Verdade, parabéns ao Ferroviário, mas antes, Carlos, só porque o Grazeiro tocou na questão do tênis, eu gosto muito de tênis, eu acho muito legal o jogo de tênis, porque me remonta, quando nem tinha canais esportivos, eu gostava muito de ver o Borg, o McEnroe, depois o Tênis, que passava na Globo, inclusive. Não tinha canais esportivos, esportivos não tinha isso, não. A Globo passava. A Band que passava também, no show de esporte, mas... Mas depois, mas a Globo passava, principalmente o Imedon, que é aquele da grama, né, de Londres, que é o mais charmoso. Aí tem Roland Garros, que é do Saibro, que o nosso Guga foi tricampeano. O Grandeslãs. O Grandeslãs. E eu gosto muito também do da Austrália, que é em Melbourne, né, que é o que abre o Grandeslãs. É em janeiro. É em janeiro, lá na Austrália. Você não gostava do André Agassi, não? Agassi também. A Agassi, muito bom. Mas eu gostava muito do McEnroe, que quebrava as... Ivan Lennon. Ivan Lennon. O que que ele gostava mais? O McEnroe, ele... O polêmico. Ele quebrava as raquettes. Pá, no chão. Era muito legal o Joe McEnroe. Mas, bom, é legal isso aí. Parabéns à Bia, que conquista esse efeito histórico para o nosso tênis. Que legal. Agora, o Ferroviário é como o Graziani disse. O Ferroviário tem começado a se preparar já para os mata-matas, para fazer conjecturas, preparar o grupo, o time está provado que é um time vencedor, pode ir longe, competitivo. Não é por acaso que ele está invicto. É o único time 100% da série A, B, C e D. É o único. Então, isso é mérito do Ferroviário. É claro que isso significa... Porque no mata-mata não adianta absolutamente nada. Isso não pode significar absolutamente nada. Porque são quatro mata-mata e no quarto é que ele sobe. Então, é foco. Tem um bom treinador, o Paulinho Caboel deve estar pensando nisso. Tem que trabalhar, a diretoria tem que chegar junto dos jogadores. Porque o Falteria está... Aliás, o Ferroviário está vendo tudo bonitinho na série D. É subir para C e, como eu disse aqui há dois programas atrás, eu tenho um sonho ver o Ferroviário na B. Porque eu acho que o Ferroviário, se ele for para B, passar uns 10, 8 anos na B, ele vai ganhar dinheiro, ele vai consolidar um perfil de um clube... Aumentar a sua torcida. Exatamente. Eu acho que o Ferroviário tem que mirar. E para C, claro, agora, e depois buscar uma B. E ficar lá na B um bom tempo, porque aí ele se organiza, inclusive, financeiramente. Mas vamos ver, vamos ver se... A torcida do Ferroviário, no meu prédio, eu tenho quatro torcedores do Ferroviário que estão empolgadíssimos, né? E eu torço muito pelo Ferroviário. Quem sabe o Ferroviário consegue o objetivo. E o detalhe que ele chamou a atenção, o Ferroviário não levou um gol. Nenhum gol. Nenhum gol. Agora, eu não entendo porque o Atlético Cearense não aceitou jogar com o Ferroviário e não perver. Porque o Ferroviário fez o acordo, ia ter torcida, sabe? Essas coisas eu não entendo, sabe, cara? E o Atlético, por birra, não, vamos jogar lá em Horizonte, etc, etc. Bem feito, perdeu. Pensei, para fechar esse bloco ferroviário, uma coisa eu acho que é nítida. O Kobayashi, ele sabe o que ele dispõe e o que ele precisa para chegar ao seu objetivo principal, que é o acesso à série ESC. Então, logicamente, ele deve estar conversando com a diretoria e se precisa de peças, ele deve ter dito, ó, eu preciso de mais duas, três peças para estar em exposições, para a gente chegar ao nosso objetivo maior, não? Acho que é por aí. Abraço a todos. Abraço, Paulo Sérgio. O Ferroviário, como você falou, o Kobayashi, ele tem o time na mão, né? A gente vê que no começo da temporada, tanto na Copa do Nordeste como no Campeonato Cearense, ele teve boas trajetórias, principalmente na fase de grupo. Agora, pecou muito no mata-mata. Por quê? Porque, e a gente alertava aqui na época, né? O Ferroviário tinha um elenco extremamente enxuto. Tanto que ele usava como arma principal fazer resultados no primeiro tempo, para depois, quando fizesse as trocas, não tivesse problemas. Porque, com as trocas, caía muito o nível do time principal. E, justamente no momento de decidir a sua sorte, que foram nos mata-matas da Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense, coincidentemente, os dois contra o Fortaleza, o time acabou sentindo falta, né? A gente viu que os dois jogos foram muito intensos. O primeiro, ele fez o jogo da Copa do Nordeste, ele fez um jogo bem competitivo, acabou... Estava ganhando o jogo, perdeu o jogo, empatou o jogo no final do jogo. E no segundo jogo do Campeonato Cearense, teve aquele pênalti no início, a expulsão, e facilitou as coisas para o Fortaleza. Mas mostrou que o Ferroviário tinha problemas de elenco. Evidentemente que isso não se faz notar tanto agora, porque, ao contrário daquele início, existe mais tempo, há um espaçamento maior, porque a Série D não exige tantos jogos atrás uns dos outros. Praticamente, se joga uma vez por semana. Então, você tem tempo para recuperar jogadores, para preparar o time na base dos treinamentos. O Ferroviário ganhou alguns reforços em relação ao time da primeira temporada, perdeu o Eric Puga, é verdade, mas manteve o Ciel, que tem sido o maestro do time desde o início da temporada. Então, eu acredito que o Ferroviário está no caminho certo. Agora, uma vantagem que o Ferroviário tem é que ele, há dois anos, ele fez uma belíssima campanha na Série C, na fase de grupos, e quando chegou na hora do mata-mata... Na verdade, não era mata-mata. Na verdade, não era nem mata-mata, era quadrangular já. Acabou desonerando. Por quê? Porque foi enfrentar times que ele não tinha enfrentado. E aí, começou a coisa a desonerar. Agora, você enfrenta todos os times na Série C, ficaria mais fácil. Mas na Série D, você situa aí, o que chega mais próximo, tem 11 pontos, ele tem 15, é, mas tem que ver o nível dos adversários de cada grupo. Eu queria analisar também, PC, que o Ferroviário fez uma bela campanha na Copa do Brasil, vencendo jogos fora contra a Sergipe, contra o Volta Redonda, e foi desclassificado por um gigante do futebol brasileiro. Não, mas eu não estou tirando um beto, não. Ele está, parece-me que, preparado para enfrentar desafios também fora de casa. Não, não tenho dúvida disso. Eu estou falando que não tem parâmetro de comparação para as próximas fases. Aí, como será tudo. Segundo, nada do, ser o primeiro e ter 100% de aproveitamento é maravilhoso. Dá moral, confiança e tudo mais. Agora, quando você vai para o mata-mata, você vai pegar times com os quais você não se enfrentou. Agora, você não conhece de jogar. E é diferente da Série A, por exemplo, da B, que você está vendo todo dia na televisão os times jogantes. Todo dia, tem todos os detalhes. E você confronta todos. Você joga contra todos. Então, quando o Ferroviário for para o mata-mata, é que começa o grande campeonato. Porque essa parte já está consolidada. Já ganhou. Então, já que você está com a palavra. E vai para o mata-mata. E tem o Pacajus, né? Que é uma belíssima surpresa. Belíssima surpresa das fontes. Esperar que ele consolide também a sua classificação. Porque a Série D, ela tem reservado surpresas para o futebol cearense. A gente vai lembrar em 2009. Guarani de Sobral. Ou 2010, aliás. O Guarani de Sobral foi campeão. E o Ferroviário também que foi campeão. O Ferroviário foi campeão em 2018. E o Floresta foi vice-campeão. Foi vice-campeão. Foi vice-campeão. E o Atlético também chegou lá. Tanto que o Floresta está nascer. Exatamente. E o Floresta permanece nascer até hoje. Então, o Pacajus vem fazendo bons jogos. Pela que não tem um grande estádio. Ainda precisa de uma casa melhor para jogar. Mas, para quem nasceu um dia desse. Esse time nasceu um dia desse, o Pacajus. Bom, já que você está com uma palavra. Vamos ao Ceará. Porque o Ceará voltou a receber o seu público total. O seu público geral no Castelão. Não decepcionou no resultado. Mas o futebol não foi o que a torcida esperava, não. Segundo tempo, com um time cheio de reservas da Chapecoense. O Ceará andou levando sufoco. E o goleiro que havia falhado no jogo anterior. Voltou a salvar o Ceará. O Richard. Para você ver a dinâmica do futebol. Ou seja, o Ceará... Eu vou lembrar aqui de Sérgio Pinheiro. O saudoso Sérgio Pinheiro. Que dizia sempre. No futebol, não há vitórias nem derrotas definitivas. O Ceará é um time instável, o PC, que ainda não transmite confiança ao seu torcedor? Você lembra que quando ele ganhou as duas foras e depois perdeu aqui para o Novo Horizontino, né? Quando ele perdeu para o Novo Horizontino, eu até chamo a atenção. Só o passar dos jogos vai nos dizer se isso foi um ponto fora da curva ou se realmente o time é instável. Nesse jogo contra a Chapecoense, eu entendo que primeiro o Ceará entrou pilhado. Pilhado por quê? Porque a derrota foi muito contundente no jogo anterior. Era o primeiro jogo com torcida enchendo. Eu não entendi, foi porque o time ficou pilhado depois. Porque saiu na frente, tinha tudo para fazer uma partida mais tranquila, né? Mas aí ele voltou a incorrer num erro que acontecia antes e que o Barroca tinha solucionado, né? Que era o time... O Ceará fez 1x0 lá, por exemplo, contra o Criciúma e continuou em cima. Levou o empate, foi buscar o segundo gol e depois continuou em cima. Contra o Londrina, ele fez 3x0 no primeiro tempo, mas também parou de jogar no segundo. Sofreu pressão e um gol, não abalou o resultado. Então, assim, o Ceará, claramente a gente nota que ele ainda não tem o estado emocional adequado para uma disputa decidível. Não tem um padrão de estabilidade. A gente sente nervosismo dos jogadores, muitas bolas erradas, o nervosismo disciplinar até. Você vê o tanto de cartão que o Ceará. O Ceará tem 7 desfalques para o próximo jogo. Importante. Em função, claro, vários titulares. Em função de... Só no jogo de sexta foram 3 terceiros cartões amarelos e uma expulsão. Que, aliás, seria a quarta suspensão com o cartão amarelo, porque o Gonçalves, o Caíque Gonçalves, tinha levado o terceiro cartão também. Anulou porque levou o vermelho. Mas estão suspensos 4 só por suspensão. O próprio Richardson. O Richardson. Está batendo demais, rapaz. Não é o que eu ia dizer. O Richardson, que nunca foi um jogador violento. Quase todo mundo tomou cartão. Mas dessa temporada. Em 10 jogos, já é a segunda série de 3x0. Tem batido demais. Aí reflete também, pedindo aqui da Tavel, Paulo César, porque além dessa instabilidade, o Ceará tem problemas. Primeiro, no elenco. Ele precisa... A diretoria vai ter que contratar. Se quiser levar a cabo o desafio de subir, tudo bem. O Ceará está até numa posição boa aí na tabela. Depois daquelas derrotas em casa, ele ganhou duas fora. Perdeu aqui, mas ganhou de novo. Sem fazer um jogo redondo. O Paulo César tem razão. Ele fez 1x0, aquele belo gol de falta. Mas depois foi engolido pela Chapeco Rência. E o Ceará tem um problema. Ele cansa. Eu não sei o que é aquilo. O Ceará para. Por que é muito cartão? Porque os jogadores chegam atrasados das jogadas. E tomem falta. E tomem falta. O que é isso? Não está acompanhando o ritmo do jogo. Aí o Barroca até eu estou falando nisso. Mas então chama a preparação física do Ceará. Por quê? Algum encontro está acontecendo. Para entrar. O programa é da Bate mesmo. Eu vou me interromper. Porque realmente eu fico um pouco de enguinado. Porque, veja bem. Imagine um prefeito de qualquer cidade. Andando na rua. Certo? Sim. Aí ele está lá dirigindo. Não, ele está a pé. Vamos supor, a pé. Aí ele quebra a perna porque ele caiu num buraco. Aí o prefeito vai falar. Aí ele começa a gritar. Pau, quem é que cuida dessa cidade? É ele. É ele. O Barroca fica reclamando que o time está extremamente desgastado. O cara não muda. Como é que é? É um negócio inacreditável. A sonora dele, a fala dele depois do jogo, ele diz. Não. São jogos referência. Eu preciso cada vez mais continuar com o meu time. Entrosamento. Preciso dos pontos. Aí, na justificativa porque jogou mal ou porque perdeu contra o Novo Horizontino. Está cansado. Meu time está estenuado. Eu nunca... Depois do... No pós-jogo contra o Novo Horizontino, ele diz o seguinte. Em todos os meus anos de futebol, eu nunca treinei... Olha só o que ele falou. Eu nunca treinei um time tão cansado na minha vida. Meu amigo, você é o técnico. Você... Se você mesmo... Resolva. Primeiro, não é para ele falar isso publicamente. Isso é uma coisa interna para ele conversar com a comissão técnica e os próprios jogadores. Se o próprio Barroca falou que o elenco do Ceará é equilibrado, quando ele foi contratado... Então, por que... A gente comentou aqui do Eric Puga. O PC falou. O Eric Puga foi para o Ceará para quê? Os outros jogadores estão lá para quê? Você precisa fazer uma mesclagem. O Ceará não joga outra competição a não ser a Série B. Pelo amor de Deus. Sabe o que eu acho que acontece em relação a isso que você está falando? É pela situação que ele chega. Ele chega num momento muito tenso. De pressão. O time perdeu. Ele consegue ganhar a Copa do Nordeste ali nos pênaltis. Mas aí já toma porrada na sequência. E começa a ser pressionado. E aí ele encontra um time para ganhar. E aí, meu amigo, é aquela coisa. Ganhou duas seguidas, ganhou três seguidas. Ah, o time é esse. Eu vou mudar o mesmo. Tudo bem, mas aí ele não pode reclamar da... Pois é, mas ele não fez pré-temporada. Ele está aprendendo dentro. É diferente, né? Não, claro. Mas aí ele não pode reclamar e colocar como justificativa. Não, eu concordo. Mas aí também, viu? Conta isso, eu concordo. Aí também é o seguinte. Então, ele toma providência no intervalo, quando ele vai sentir que os seus departamentos vão arriar. Porque ele deixa o time... E aí essas faltas acontecem exatamente... O jogador cansado, ele chega atrasado, Carlos Silva. Todo falta. Esse Richarlison, ele vai entrar na terceira série de cartão, se ele continuar. Olha, sinceramente, eu nunca vi. O Ceará jogou quantas vezes? Dez. Dez vezes. E ele já tem seis cartões. Aí você tira que ele não jogou um jogo que já foi suspenso. Quase a média. Você tira dois. Eu vou dar suspensão. Ele tem quase a média de um cartão para o jogo. Nesse jogo contra o Chapecoense... Ele tem que usar substituições com mais inteligência para dosar o quê? Agora, diga-se em favor também que ele não teve algumas peças que foram contratadas logo de início. Não, não, tudo bem. Eu não estou nem justificando. Até porque eu não estou cobrando do Barroca que o time jogue bem, porque ele acabou de chegar. Ele mesmo falou, ó, me deem até o jogo contra o CRB. Falta o jogo dessa sexta-feira contra o Atlético Uniense. E depois contra o CRB, sábado que vem, que mudou de horário. Foi para 7h15. Uma bagunça. Só para ilustrar aqui, só para ilustrar o seu comentário. O primeiro do G4 é o Cristiano. Ele tem 20 pontos e tem um saldo de 7 gols. O Ceará, que está lá na oitava posição, tem 16 pontos, mas tem menos 2. É porque está tomando muito gol. Está tomando muito gol. As contratações do Ceará de janela precisam atingir o sistema defensivo de qualquer maneira. Se puder, é para trazer a defesa inteira, se possível. 4, 5 jogadores. Não tem condição, porque o Ceará não joga bem defensivamente. Tem problemas. Tanto que o goleiro é sempre o salvador. O Richard, que tinha falhado contra o Novo Horizontino, acabou não sendo sacado. Se fosse o Voivoda, tinha sacado. Mas o Voivoda não está nem aí. Ele tira mesmo. O Barroca quis prestigiar, porque o Bruno... Muita gente estava pedindo, tem que colocar o Bruno. Ferreira está, mas o Richard foi bem. E outra coisa. O que aconteceu foi um negócio absurdo. O número de amarelos sequenciais. O Ceará tomou oito cartões amarelos em dez minutos. É uma loucura isso. Isso não existe em lugar nenhum. Até o Vitor Gabriel que fez gol. O que fez o seu Vitor Gabriel? Tirou a camisa e tomou o amarelo. Agora está pendurado. Porque o jogador tira a camisa... No Brasil inteiro é assim. O jogador faz gol, tira a camisa, toma o amarelo e ninguém faz nada. Todo mundo acha lindo. Todo mundo acha maravilhoso. Ainda tem o detalhe. Eu vou lembrar. O patrocinador vai aparecer na hora do gol. Eu vou lembrar. Não vou nem falar. É regra. É porque não pode falar. E eu vou falar do patrocinador sabe por quê? Eu lembro quando a Zeny fechou com os dois times. E depois fechou com o Ferroviado e tudo. Contratou excelente na época com o Fortaleza. E teve um jogo que um jogador de Fortaleza... Aquele que foi depois do país que fez o gol contra o Palmeiras. Lá em São Paulo, na vitória do Palmeiras. Igo Torres. Ele fez o gol contra o Palmeiras. Ele tirou a camisa. A televisão toda focou nele. Ele pegou a camisa, tirou a camisa e jogou. Fica parecendo o final de rosto. No outro dia, o Zeny, que é meu amigo pessoal, eu estou contando um fato para ilustrar o que disseram aqui o Graziano. Ligou para mim e disse, meu amigo Carlos Silva. Tem condição, condição aqui. O patrocinador paga. A gente está pagando, tal, 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 tal. Eu peguei o telefone e no mesmo dia liguei com o Marcelo. Marcelo disse, tem toda razão. Nós vamos ter uma reunião. E olha, da próxima vez é multa. A partir daquele dia, nenhum outro jogador ousou fazer aquilo. Por quê? Porque se você está pagando para expor o seu produto, o cara vai tirar o seu produto e jogar no chão? Diminuiu uma tira. De vez em quando tem muita tira. O Fortaleza tira. O Caleb, por exemplo, tirou do título. Foi? Então, ele errou. Olha, cara, Silvio, tem um detalhe. O presidente tem que chegar para os jogadores e dizer assim, meu garoto, você não está recebendo em dia aqui, não está rigorosamente em dia. Põe esse patrocinador, ajuda ele a pagar. É quem paga, você sai lá. Esse negócio do patrocinador, isso por si só, isso já é um absurdo tirar o cartão. E o cartão amarelo. Agora o problema é o cartão. O time lotado de cartão. O ano passado, o Ceará se estrupiou por causa de cartão na Série A. Inclusive, depois se descobriu que os caras estavam vendendo cartão. A bagunça. Vendendo cartão. Os cartões... Não, não quero nem falar isso. Isso mentira do sério de uma forma. O Ceará tem um jogo difícil. Agora o Ceará jogou muito mal contra a Chapecoense. Muito mal. Porque olha, você perder o Novo Horizontino, que é um baita de um time, que está no G4, um time organizado, que tem um técnico bom. A Chapecoense estava destruída, quase na zona de rebaixamento, sem técnico. Já é ruim. Sem técnico. Já é ruim. Sem treinadores. Você foi dominado no segundo tempo. Agora ele pega um time que está colado dele na tabela com 16 pontos. Exato. Joga em casa. O Ceará todo desfalcado. Mas está em uma fase da Tati Panense. Quer dizer, é um jogo complicado. E esse é um time arrumadinho. Mas está em uma fase. Faz quatro jogos que você não ganha. Como é o nome do técnico? Meu Deus do céu. Foi técnico do Palmeiras, do Botafogo, que era lateral de Alberto Valentim. Alberto Valentim. E ele também não está fazendo um bom trabalho lá. Enfim, vamos... Ou seja, o Ceará pode derrubar o treinador. Pode, é. É só ganhar. Agora, um detalhe aí que me chama a atenção, PC, Renato e tudo. O Ceará, se você for analisar friamente, ele ganhou do ABC lá, o ABC perdendo um caminhão de gols. Ele ganhou do Esporte lá e ganhou a Copa do Nordeste. O Esporte perdeu um monte de gols no segundo tempo. O Cristiano... A Chapecoense abusou de perder gols. Quer dizer, está na hora também de deixar de apostar só na sorte, né? Porque uma hora a sorte acaba e aí, meu filho. É, o sistema defensivo do Ceará não está organizado. É contratar quando for a janela, como disse o Graziano. E o treinador tem que tomar providência na hora do jogo. Ele tem que ver. Por exemplo, o todo o time está cansado demais. Quem é que cansa primeiro? Você tem que ver. Você tem cinco substituições para segurar o jogo. Você está ganhando. Pois reforça o sistema de marcação. Agora, eu só quero... Agora, não pode é o Ceará. O William Formiga, na sua opinião, é titular absoluto do Ceará? Está contundido. É. Deixa eu terminar a pergunta. Não, eu estou só dizendo que está contundido. Deixa eu terminar a pergunta. É, eu estou formando. Pelo que ele está... Luiz Otávio é titular? É, pelo que o... O Michel Macedo é titular? Não, esse não. Caique. Caique é o titular. Danilo Barcelos. Não gosto. Richardson. Sim, titular. William Aranhão. Agora é a história. Todos estarão fora do jogo de amanhã. Não, exatamente. Tem que saber quem vai ser o lateral esquerdo. Porque o William Formiga... Vai ser o David Ricardo. Hein? Vai ser o David Ricardo improvisado. Sim, daí que ele vai para a zaga. Não, aí vai ter que improvisar um lateral direito. Exato, provavelmente vai ser. Duas laterais improvisadas. Provavelmente vão ser quatro zagueiros. Agora, só quero deixar o seguinte. Para o torcedor, e a gente sabe que tem todo tipo de torcedor, eu e a gente aqui, no nosso programa, a gente não analisa resultado. Resultado. Porque se a gente analisar resultado, a gente nem precisa estar aqui. Não, claro. É só colocar o computador aqui com o chat GPT. E aí, olha... A gente analisa desempenho e resultado. O resultado foi ótimo. Precisava ganhar. Espero que faça gole. Aniversário do time. 41 mil pessoas. Show de bola. A torcida empurrou. Tudo maravilhoso. Mas a gente tem que falar do desempenho. Desempenho não foi bem. Não foi bom. O presidente do Ceará, que eu ouvi alguns, disseram que ganhou. Ganhou. Mas, olha, foi um sufoco. Exatamente. É o que a gente está dizendo aqui. E outra coisa. Eu não sei se a gente vai mostrar a classificação, mas o aproveitamento dos times da parte de cima da Série B está enorme. Fazia muito tempo que não tinha essa quantidade de pontos. Um monte. Tanto que o Ceará está com mais de 50% de aproveitamento. Vitória, 22. E é oitavo. Oitavo. Vitória, 22, com um saldo de 14 gols. 14 gols de saldo. Vila Nova, 20 pontos. com 11 gols de saldo. E o Vila Nova tem um jogo a menos. Um jogo a menos. Que é contra o Sport. Novo Horizontine, 20 pontos com 9 gols de saldo. E o Cristioma, 20 pontos com 7 gols de saldo. Aí são os quatro. E o Sport ainda tem dois a menos ou um a menos? Dois a menos. Dois a menos. Olha aí. E está com quantos pontos o Sport? 17. O Sport está com 17. Ele pode ir para a liderança. Em tese. Em tese, ele é o líder. Por pontos perdidos, ele é o líder. Entendeu? Ele e o Vila Nova. Como eles vão se enfrentar? O que eu quero dizer é que o Ceará, se não tivesse ganhado esse jogo, ia estar complicado. Porque o aproveitamento... A tendência é cair. Mas o aproveitamento desses times da parte de cima da tabela é muito alto. Então, olha só. Olha só a projeção. São 10 rodadas até agora. Os times estão com 20 pontos. A projeção é que esses times todos vão fazer quase 80. Ou seja, se acontecer isso, será a maior série de todos os times. Vai ter time que com 70 pontos vai subir. Eu ouvi no torcedor, viu, Renato? Eu ouvi no torcedor do Ceará ontem. Foi ontem, domingo, né? Eu ouvi no torcedor do Ceará o seguinte, Carciva. O nosso problema é se a gente virar a chave para o segundo turno pensando em classificação para o G4. Porque ruim será se a gente virar a chave lutando para não cair. Porque aí o psicológico vai interferir. Ficar do jeito que está aí é até bom. Do ponto de vista... Se você analisar o retrospecto dos jogos em termos de desempenho, o lugar que o Ceará está está ótimo. Está ótimo. Está ótimo para um time que, se se recuperar em termos de desempenho, se ele começar a jogar bem, ele já está com o caminhão armado. Mas o João Paulo esteve aqui, o João Paulo esteve aqui, o nosso programa, o prestígio é do nosso programa, presidente do Ceará. No dia da demissão do Moringa. E ele disse, troquei o técnico por causa disso, disso, disso. Nosso time é favorito para a Série B. Foi. E a cobrança vai ser para isso. Então, o Ceará precisa fazer mais pontos. Precisa ter mais desempenho e mais pontos. Mas eu me lembro, Gazete, que eu ponderei com ele que ele estava trazendo um treinador com essa exigência para um elenco que não foi formado para aquilo que ele estava propondo. Mas eu acho que o que ele precisava... Ele não havia anunciado, ele anunciou à noite, no mesmo dia. Aí ele avisou... Ele avisou... Não, na verdade eu não falei nem do treinador, era da proposta que ele tinha. Estou tirando o Moringa, embora tenha um bom desempenho... Você falou do perfil do treinador. Porque ele queria que o Ceará fosse um time que propusesse o jogo. Era o perfil que ele queria. E a dúvida que eu tinha aqui, mas como é que você vai entregar o time para um treinador com esse perfil, se o elenco montado não tem esse perfil? Tanto que o melhor momento do elenco em termos de desempenho foi no estilo... Tem que jogar ali para o resultado. Entendeu? Pois vamos encerrar esse primeiro bloco do... Mas tem contratações agora. Exatamente. E no segundo bloco vamos falar sobre Fortaleza. Agora só um detalhe aqui. É, porque o tempo passou. Trinta segundos. Detalhe. Trinta segundos. O Ceará jogou com o público. Legal, beleza. Agora como é que o STJD manda o Ceará pagar para entidades lá do Rio de Janeiro e as daqui? Por que que tu poderiam ser ajudadas? Aí é um problema do STJD. Pois é, um negócio esdrúxulo. O Ceará daqui, o dinheiro daqui vai ajudar. Nada contra ajudar. Mas por que que ele não ajudar daqui? Você está no Brasil, mas que ele esqueceu. O que eu falei com o Mauro Carvalho sobre isso? O Mauro disse que deveria ser questão de... Porque são credenciadas, entidades credenciadas. O STJD é lá. Não tem nenhuma daqui. Não tem por que. Você não sabe quando vai ser o público. Pois vamos cuidar de credenciar. Mas era algo que ele deveria ir atrás. Ele diz que... São muito indisciplinados esses dois aí. Tem tudo bloco, né? Com indisciplina e toda a home serrana no primeiro bloco do Pernalho Esportivo. E voltaremos já já para falar do Fortaleza, que empatou mais uma. E já volta a campo amanhã pela Sul-Americana. Vamos daqui a pouquinho. E o Fortaleza empatou mais uma no Castelão contra o Bahia quando havia uma grande expectativa da torcida, diretoria, jogadores de comissão técnica, de mais três pontos que o deixaria numa situação mais confortável na tabela. Mesmo assim, o tricolor do PC está na parte de cima da tabela. poderá perder uma posição já noite, porque estão jogando agora Flamengo. E se o Flamengo vencer o jogo ou empatar, passa o Fortaleza, que cairia para não na posição. Mas ainda é na parte de cima da tabela. É a única posição que ele pode perder no complemento desta rodada. E o tricolor já volta a campo amanhã, lá na Venezuela, contra o Mérida. Estudiantes de Mérida. O estudiante de Mérida. Dá uma pronúncia. Mérida. Mérida. E-N-E-R-I-D-A-D-A. Ele está na décima colocação no campeonato venezuelano, que é disputado por 15 clubes. Está ótimo, então. Ele luta para não cair no campeonato, porque os de baixo estão encostados nele. Então, o seu treinador, a comissão técnica, já decidiram juntos lá que vão colocar o time em reserva. Olha, se o titular não tem... Perdeu de seis aqui. Se o titular perdeu de seis aqui e não tem um ponto conquistado, Fortaleza. Pegar os reservas do Mérida aí, o Fortaleza só precisa do empate, Graziano, para consolidar o primeiro lugar. Mas o que eu vi de alguns jogadores, inclusive no Castelão, lá no último sábado, que o objetivo do Fortaleza é ser o líder geral da competição, o que traria todos os jogos nas próximas fases, a decisão para cá, além da arrecadação ser maior. Porque eles pagam por vitórias. Por vitórias. É, 100 mil dólares por causa da vitória. Então, o Fortaleza tem esses dois objetivos. Mas vamos falar primeiro do jogo do Bahia, que o Fortaleza foi um time meio capena, né? Já ressentia-se da ausência do Moisés. Bota o Romarinho para substituir o Moisés, o Romarinho quebra. Bota o Guilherme para substituir o... O Romarinho. O Romarinho, o Guilherme é quebrado, porque ele não se quebrou. Ele foi quebrado ao meio ali pelo goleiro do Bahia. Hoje eu comentei até na rádio... Então, esse time capenga não rendeu o que se esperava, né? Hoje eu até comentei na rádio que, apesar de não ser fácil para o VAR, nem para o árbitro, afinal de contas o goleiro do Bahia pegou a bola de cabeça na dividida com o Guilherme, para mim o goleiro do Bahia não foi correto no lance. Inclusive ele corporalmente, ele deixa, ele sabia o que ia acontecer, se protege atacando o Guilherme. Foi um lance perigosíssimo. Por muita sorte, ele fez a tomografia e estava tudo bem. Até quem foi um grande amigo meu que atendeu, Guilherme. Então, mas assim, um lance completamente absurdo. Poderia ter trazido sequelas horríveis para o jogador. Eu fui ouvir o Almeida Filho, que é árbitro, inclusive é consultor da CBF, e é meu amigo. Ele achou que foi choque? Não, ele justificou isso. Ele pegou a bola, né? Eles interpretaram o fato dele ter ido de cabeça na bola e ter tirado o lance do choque, ele tirou a bola de cabeça. Só que o jogador sabe exatamente o que vai acontecer, o jogador não é bobo, não. Tem que ter ética, né? Eu acho que aí foi um problema, mas tudo bem. Aí você está querendo demais, Renato. Bom, o Fortaleza fez uma partida defensivamente muito segura, é a melhor defesa da Série A, isso tem que ser destacado. De todos os times da Série A. De todos os times, é. Mas, ofensivamente, não foi legal. O time teve muita posse de bola, principalmente no segundo tempo, e o Voivo vai ter que arranjar alternativas, pelo menos até chegar ao substituto do Moisés. O Fortaleza jogou boa parte da temporada sem o Moisés, porque ele se machucou e ficou dois meses. Não é que ele era Moisés dependente, mas é um jogador que era muito importante. Ele tinha o Pedro Rocha, que começou muito bem a temporada. Que está quebrado também. Parece que é o grande problema do Fortaleza, é esse lado esquerdo. Primeiro o Pedro Rocha, começa muito bem e se machuca. Moisés vai e se machuca. Os dois substitutos do Moisés se machucam. Parece que aquele lado esquerdo ali está meio complicado. Não é o mesmo nível, né? O Romarinho está muito longe de ser o mesmo nível. Mas o Guilherme está entrando muito bem. Eu sei, mas o Moisés também não é a mesma característica, não tem velocidade que o Moisés tem. É outro tipo de jogador. Fica ali no lado esquerdo, até aí o Renato Abel pode ficar lá do lado esquerdo também. O problema é ter a velocidade. Mas eu sou destro. Mas você pode ficar do lado esquerdo. Você não é proibido. Eles são destro. Você não é proibido. Eu vou ficar lá na área, igual aqueles jogadores do Flamengo que pegam o gol no cabelo. Ah, sim, o Léo. O Léo Pereira. O que eu quero dizer é que o Fortaleza vai ter que buscar alternativas, porque assim... Já estão buscando, viu? O Tricolor do Pissi deixou dois pontos no Castelão. Não era para ter empatado esse jogo. Aí é muito mais fraco que o Fortaleza. O Fortaleza jogou muito melhor. Teve domínio territorial, mas faltou contundência. O Pikachu perdeu um gol, que me lembrou muito daquele do ano atrasado contra o Internacional. Do mesmo jeito, o Tigre lança e ele se vira. Foi tão confortável para ele o lance que ele espera a bola quicar e ele se virar para finalizar. E manda lá na bateria. O Pikachu, desse ano, é um perdedor de gols. Infelizmente, para o Fortaleza. Do ano passado, faria. Mas é isso. Agora, sobre esse jogo contra o Mérida... Eu quero só dar uma notícia sobre essa questão da reposição do Moisés. Mas é uma notícia de verdade ou mais ou menos? Não. Como é mais ou menos? Não. Eu comecei com o presidente e com o diretor do Fortaleza. O que eles me disseram é que até a abertura da janela tem um jogador para estrear lá na posição. A sorte do Fortaleza é que vai ter essa janela aí da FIFA, né? Vai parar. Doze dias vai parar. O Fortaleza, até a abertura da janela, só vai fazer mais dois jogos da Série A. Perfeito. Um fora com o Botafogo e o outro aqui com o Atlético. Mais dois da Sul-Americana. Sim, eu estou dizendo. Não, eu estou só o campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro, ele só tem mais dois jogos. O outro, ele já poderá ter um novo reforço lá do lado esquerdo. Como eu estava falando aqui no intervalo... E ele está bem de caixa, né? Porque vendeu bem o Moisés. É, o Moisés foi em três vezes, mas está bem. Dá para parcelar também. O que é... A Marcinho cairia bem no Fortaleza? Quem? Marcinho? Aquele de 2018, 19... O Miguel Júnior foi falar que o Marcinho... O Marcinho todo ano dizem que ele volta, né? A torcida do Fortaleza ficou muito brava, porque o pessoal... Assim, os jogadores que atuaram no Fortaleza Série B ali, alguns torcedores entendem que é uma volta ao passado que não cabe mais. Ele jogou na Série A também, né? Vamos lembrar. E bem. Tanto que foi embora. Eu falei lá lá. Eu acho que o Marcinho poderia ajudar, mas não é o cara que vai fazer... O pessoal esqueceu o Moisés. Mas joga pela esquerda. Joga pela esquerda. E joga bem. E joga com a camisa para dentro do calção. E erra. Não é ele mesmo. Ele e o Dodô lá pela esquerda. É ele o nome? É ele o nome? Eu só perguntei o que eu lembrei aqui do Marcinho, pelas características. Jogador velório, joga pela esquerda. Agora, o Voivoda, não duvide da capacidade técnica e tática do Voivoda, tá? Ele é um espetacular técnico. Você acha que o Voivoda é o melhor treinador do Brasil? Eu acho que ele e o Abel são os dois principais. Os melhores trabalhos. O Abel e o Chato, né? O Chato Nildo lá. Eu não posso deixar de citar o Dorival, que conserta time, né? Conserta time. O seu São Paulo que eu digo. E o São Paulo, se não gosta dele, não sou porque é meu Dorival. Não gosto muito, não. Mas, Carlos Silva, me permita aqui. Mas vamos fortalecer a conclusão aqui. Ah, sim. Não, só para dar a minha conclusão aqui. Esse jogo de amanhã. Fortaleza é favorito? Outro estúdio. Super favorito. Mas eu acho que o Fortaleza não pode querer tudo ao mesmo tempo, tá? Eu pouparia boa parte dos jogadores principais. Não é melhor ele garantir logo amanhã e poupar no último jogo. Não é evitar uma viagem. Os reservas do Fortaleza não vão ganhar do reserva do Mérida. Aí, meu amigo, aí é um problema. É. Já ganhou com o time mesclado. O empate fica em primeiro ponto. Ele fez seis a um com o time mesclado. O time mesclado. Até porque, né, Carlos Silva? Olha, veja bem. Eu concordo com o Graziano. Até porque é para nós, né? O campeonato venezuelano. Décimo lugar? Peraí. Não, peraí. Ou a gente está falando do Fortaleza que estava na Série C. Olha, se bem que o futebol e tal negócio tão maluco, que a seleção brasileira foi eliminada por Israel. Israel. Não, mas o sub-20 do Israel é uma das melhores gerações. Já chegou na final da UEFA. O Israel é famoso pelo Mossad. Não, eu sei. Pela tecnologia. Mas, assim, o Brasil inventou o Ramon como técnico. Tem bons jogadores, mas não tem o time. Israel já vem de um ótimo trabalho. Então, eu não fiquei surpreso. Mas, o Brasil precisa melhorar muito. Mas, depois, né? Perder paisagem é complicado. E outra coisa. A seleção brasileira está seis meses sem treinador. Isso é um negócio meio estapafúrgio, né? Você está seis meses sem treinador, a seleção brasileira. E o Ancelotti já disse não. E o cara esperando pelo Ancelotti. Agora vão ter que arranjar porque ele já disse não. Mas, voltando ao Fortaleza, eu acho que sim. O Fortaleza vai saber montar, se ele vai poupar ou não. Não é poupar, porque ele gira, né? Ele gira, ele tem 18 titulares, etc. É bom ganhar, porque ganha o dinheiro. Fica naquela posição que vai jogar em casa, nos mata-matas que virão. Então, eu acho que não vai ter muito esforço, não. Eu daria uma oportunidade nesse jogo de amanhã a esse garoto da base. Amorim? Amorim. Ele é meio canhotinho, habilidoso. Eu daria uma oportunidade aí. O Voivaldo está observando. Se for para dar, certamente ele vai dar. Agora, o jogo aqui foi muito abaixo, né? O jogo do Fortaleza aqui. Porque, na verdade, o Fortaleza perdeu dois pontos para o Bahia. Porque era um jogo que todo mundo esperava uma vitória do Fortaleza. Por quê? Porque esse campeonato, Carlos Silva, eu já disse aqui, é o campeonato mais competitivo desde o dia 19, esse brasileiro. Eu disse aqui logo que ele começou, nos primeiros movimentos, eu digo, esse campeonato é um campeonato difícil, muito competitivo, né? Porque todo mundo pensando que o Fortaleza pode ficar em quarto, acho difícil ele repetir a facenda e ficar em quarto, mas pode, porque ainda tem jogo a cumprir. Ele está ali, veja bem, ele está em oitavo, né? Hoje ele vai para o nono. Ele vai para o nono. O Flamengo ganhando, ele vai para o nono. Mas mesmo assim... Mas você vê um campeonato que você tem o Botafogo líder. Começou a perder, né? Mas é líder. Você tem o Cruzeiro brigando lá por cima, então é um campeonato difícil. Perder ponto para o Bahia não foi legal. Eu só queria que fazer o... Agora, se ele ganhasse os jogos que a torcida espera aqui, que mereceu ganhar, por exemplo, ele mereceu ganhar do Corinthians, mereceu ganhar do Grêmio, mereceu ganhar do São Paulo, aqui ele estaria com 23 pontos no Rio de Janeiro. O chave do campeonato é esse. O Cruzeiro que tem um goleiraço, o Rafael, o cara manda abrir a barreira lá no meio de campo, aí o Hulk acertou a vida daquela e perdeu o jogo. Eu tenho impressão que o Fortaleza surpreende o Botafogo lá. Veja bem, eu não estou aqui sendo pitoniza, mas eu tenho impressão que ele vai surpreender lá e vai ter um jogo muito difícil aqui com o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro é um time que briga lá por cima. É um dos três grandes. É, briga lá por cima. Agora, eu só não gostei, porque o Voivoda, da coletiva, ele falou que o time teve abaixo, falou. Ele reconheceu que o time dele não jogou bem, reconheceu. Mas ele foi falar do gramado do Castelão. Mas ele nunca fala, você imagina como ele deve estar irritado. Pois é, porque é o seguinte, o Fortaleza ganhou nesse mesmo gramado do Fluminense 4x0, aliás, quem reclamou do gramado foi o Diniz. Você tem visto todos os jogos da Série A? Todos não, né? Com exceção dos gramados sintéticos, do Castelão é o melhor que tem hoje. Pois é, então eu acho que... Não, Morumbi, Morumbi. Renato, eu acho que... O gramado do Castelão não é a última maravilha do mundo, não é. Mas também não é dos próximos. Mas o Voivoda não pode culpar o empate. Mas eu acho que ele não culpou, ele reclamou do gramado. Aí é culpar é outra coisa. Mas ele não reclamou quando ganhou. Não, mas vamos lembrar o seguinte. Eu acho ele não coerente das posições. O gramado do Castelão foi prejudicado pela volta antecipada para atender os interesses lá do próprio Fortaleza, para a Libertadores. Então o ideal era que ainda tivesse mais um mês ali para segurar o plantio. Já sai para o final do Imaço, foi no início do Imaço. Exatamente. Aí o que é que acontece? teve esse problema. Assim que voltou, começou uma carrada de jogo, uns atrás dos outros. E deu uma melhorada ultimamente, porque o Ceará foi punido e foi jogar no PV. Até agora, nos últimos 11 jogos, foram 100 jogos. Esse é que é o problema. Não, vamos lá. Nos últimos dias foram 100 jogos. Em oito dias, cinco jogos. A grama tem que respirar também. Sabe quanto é que dá isso aí? Dá quase um jogo e meio, um jogo a cada um dia e meio. Não tem gramado que aguente. As pessoas têm que entender que a grama é um ser vivo. A grama, a pessoa pensa que a grama é o quê? A grama é um ser vivo, para você respirar, para você beber água. Precisa. E se você não dá tempo de recuperação, funciona. E pode notar que os estádios mais prejudicados são os que jogam com mais de uma dança. O Maracanã, inclusive. O Vinícius e o Flamengo jogam todos lá e o Vasco agora também quer jogar lá. Mas essa realidade não vai mudar. Está na hora. Está na hora. Já estou falando isso há anos do Fortaleza, do Ceará, do Castelão, do governo, sentarem à mesa e olharem com carinho a coisa de, pelo menos, um gramado misto ou sintético. Não tem mais como. Não tem opção. Isso aqui é uma opinião minha, pelo que eu ouvi em segunda-feira. O Ceará e o Fortaleza, naquele mês, porque o Ceará e o Fortaleza têm que investir uma grana para fazer, para colocar sintético do CT, entendeu? Que não tivemos ainda, porque o Ceará e o Fortaleza não concordaram. O Ceará e o Fortaleza não concordaram. Não teve por causa disso. O PV, por exemplo, na reforma, queriam botar um gramado sintético e não deixaram. Não deixaram. Então, foram os próprios que escolheram. Por quê? Só que já está mais que provado. Não tem jeito, gente. Não tem como. Não tem condições. Não tem como. Agora, eu queria voltar para o Rua. Não, mas você vai... O problema é o seguinte. É porque eles não queriam o gramado sintético, porque eles não estavam acostumados. Mas, hoje, Ceará e Fortaleza... Ceará porque saiu da Série A, mas... Mas o gramado do Cachará foi reformado agora. Eu digo, mas o Fortaleza hoje joga no Paraná, no Rio de Janeiro, São Paulo... Não, o argumento do Ceará e do Fortaleza é que eles tinham acabado de investir no campo de treino deles, reformar, drenou, fez o gramado do Fortaleza e do Ceará, deu 10 a 0 do Cachará. 10 a 0. Agora, você vê como o do PV... Você lembra quando o PV foi plantado na reforma? Ele passou seis meses para ter jogo. Por isso que não está bom até hoje. E agora vai passar um ano para ter de novo. Não, está bom até hoje. É excelente o gramado. E olha que jogam muito lá também, mas o gramado firmou. Mas joga lá o Floresta, logo lá o Ferroviário... É, mas que é para nós. Não é o gramado que... O Fandem não ganhou o carro do gramado. Não, não, não. O treinador não disse isso, não. Você está puxando para algo que ninguém foi visto. Ele reclamou, eu não gostei. Pelo contrário, ele reclamou porque todo mundo está reclamando. Mas ele não atribuiu a devota a isso. Ele nunca tinha reclamado. Aliás, o empate é isso. Por isso que estranhei ele falar. O excesso de chuvas esse ano... Mas o principal é porque não deu o tempo necessário para pegar o gramado. Exatamente. Entendeu? 2012 para cá foi o melhor período de chuva que tivemos. Bom, e aí você junta tudo isso, a competência dos times de avançarem na Copa do Norte. É que enquanto o Ceará e o Fortaleza estiverem no hype, para usar uma palavra da moda, tiverem Série A, Série B, Série A voltar, não sei o quê, eles vão continuar convivendo num estádio só. Convivendo num estádio só, não tem como resolver. Ou vai para o sintético ou... Agora, essa data FIFA aí vai ajudar muito para recuperar os jogadores do nosso caso. Ah, não, sim. O jogador. O jogador, sim. O gramado... O Fernando Miguel, esses jogadores aí, com certeza, depois da data FIFA... Doze dias para respirar o gramado melhor. Até porque você pode prestar atenção em uma coisa, o Fortaleza... Eu queria chamar aqui só para o jogo, que eu acabei não falando sobre o jogo, de sábado, e o Fortaleza... Aliás, de ontem, o jogo do Fortaleza. Não, sábado. 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 O jogo de sábado, o Fortaleza, mais uma vez, não foi efetivo, apesar do domínio. Mesmo não jogando essa bola toda, mas teve a posse de bola o tempo todo, rondou a área. Chutou pouquíssima gol. Chutou pouquíssima gol. O goleiro do Bahia defendeu pouco as bolas. Né? E isso... O do Bahia defendeu pouco e não fortaleceu nada. Aí a pessoa vai dizer que... Ah, porque o Moisés saiu do time... Aí, contundiu. Ajuda. Isso aí também, aliás, atrapalha. Realmente, a ausência do Moisés, a ausência do Romarinho, que saiu logo, depois do Guilherme. Isso tudo atrapalha, evidentemente. Mas vamos votar que isso tem acontecido nos jogos do Fortaleza. O Fortaleza dominou o Palmeiras quase 90 minutos e foi fazer o gol já na bacia das almas. O ganhou do Bahia foi o Moisés. Não. Ele ganhou do Palmeiras foi o Moisés. Vários jogos que o Fortaleza domina o jogo todo. Contra o Vasco até que chutou mais a gol. Foi. Mas só decide o jogo no finalzinho. A boa notícia é que isso mostra que tem um preparo físico bom em relação ao demais. Mas se aquele gol do Zanoncelo, o... Seria mais um gol no fim do jogo. Não é o que eu estou dizendo? Ia decidir novamente. O Silvio Romero está impedido por questões de centímetros. É isso que eu estou falando do Lucero, eu acho, não? Não. O Silvio Romero, porque ele domina a bola, impediria a gente. Não, ele estava impedido. Mais uma vez, o Fortaleza teria ganho. Aí ninguém estaria falando que jogou mal ou estaria, mas não levaria tanto em conta. Mas isso é uma coisa que vem acontecendo quase todos os jogos. O Fortaleza tem o pré-domínio, principalmente em casa, né? Domina, vai para cima, perde um balaio de gol. Aliás, perde não, porque não cria tanto. Não está criando tanto. Tirando alguns jogos que ele goleou, o Fortaleza tem tido muito domínio, mas não tem sido efetivo. Ou seja, o que é ser efetivo? É transformar o domínio em chances reais de gol. E o Fortaleza está devendo desse quesito. E aí, a sorte, ou a competência, é que o Fortaleza tem um bom preparo físico em relação aos demais. Mesmo o time desgastado, ainda é muito melhor fisicamente do que os outros. Você vê o Bahia se arrastando. E dificilmente perde o jogo, né? Não, é isso que eu estou falando. Ele decide no final. Ele decide no final que o time está voando. O time está voando. Há 11 jogos ele não perde em casa. Exatamente. A maior parte do jogo não está na reta final. Ele ganhou do São Lourenço lá na reta final. Ele ganhou do Curitiba lá no Jogo. Mas é um jogo que todo mundo esperava uma vitória e não saiu. Mas acontece. Isso vai acontecer. Mas tem só um detalhe. Mas tem esses detalhes todos. O tempo passou, mas rapidamente, 10 segundos para caramba, só para me responder uma pergunta. O problema da saída do Guilherme, de ambulância, depois de uma pancada forte daquela, pode ter interferido também na preocupação dos jogadores? O que eu quero dizer é o seguinte. A gente tem que entender também um outro aspecto. Alguns jogadores do Fortaleza, e são vários ao mesmo tempo, estão em má fase técnica. Exato. O Lucero não voltou. O Roberto está entrando melhor do que ele. Muito. Mas olha, esse é um problema. Esse é um problema. E aí o problema é que o tempo passou e não vamos voltar na segunda-feira. Que é um problema recorrente de todos os clubes. Mas não vamos no negócio de ficar culpando o Gramado. E o problema é que... Só quem culpou o Gramado foi tu. O problema recorrente aqui é que o tempo passa e a gente continua conversando. Então, passou o tempo, vamos encerrar segunda-feira. Se Deus quiser estaremos de volta com bons resultados, com boas notícias do futebol cearense. Aqui no Plenário Esportivo, na sua TV Assembleia e na FM Assembleia. 96,7%. Eu queria mandar um abraço para uma galera que estava no Castelo um sábado. Estava acima da tribuna de honra do governo. Eu passaria dizendo, Caciba, manda um alô para a gente. Nós era uma turma grande, estamos ligados. Alô, turma. Estamos ligados. Olha lá, galera. Vocês que estão ligados toda segunda-feira aqui. Muito obrigado, Pilar Odiesse. Para vocês, um beijão no coração. E até segunda-feira de meia. E até segunda-feira de meia.